Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Carlos Pereira, para um pedido esclarecimento. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, a minha alma cristã obriga-me a ser misericordioso com a V. Exª e a os meus princípios democráticos tolerante com aquilo que eu vi nesta Assembleia hoje de manhã. Queria, apesar de tudo, dizer que este debate promovido pelo PSD, em que V. Exª é o principal protagonista, é naturalmente, como aliás V. Exª sabe, um tiro de pólvora seca. Todos nós sabemos que isto não terá nenhuma consequência, nem do ponto de vista da Assembleia da República e muito menos do ponto de vista da vida dos cidadãos. Mas pior que isto, Sr. Presidente, é que este tiro de pólvora seca vem ainda por cima de um Presidente e de um protagonista que tem hoje a credibilidade muito próxima do Pato de Donaldo. E, portanto, Sr. Presidente, Sr. Presidente, permita-me dizer uma coisa. Governo a Madeira. Faça aquilo que tem a fazer. Diga aos madeirenses como é que vai ultrapassar aquilo que foram 35 anos de desastre governativo e, sobretudo, 12 anos de descalabro governativo. É isso que os madeirenses querem ouvir. E era esse o debate que devíamos estar a fazer aqui hoje na Assembleia. E quando o Sr. Deputado Coito Pita apelou a todos os deputados e a todos os grupos parlamentares para aderirem a um processo de solução para a revisão da Constituição, eu pergunto, mas porquê que não pedi aos deputados, todos os deputados, a todos os partidos, para juntos encontrarmos uma forma para rever este plano de ajustamento económico e financeiro? É isso que interessa. É isso que nós queremos ver resolvido. Porque nós temos às costas uma dívida que não é pagável, nós temos às costas uma carga fiscal que não conseguimos suportar, porque nós temos às costas uma situação criada pelo Governo do PSD que roubou o futuro aos madeirenses e que V. Exª, pura e simplesmente, não quer fazer de nada. O que o Sr. Presidente trouxe aqui foi um mundo de fantasmas e de votos expiatórios. Foi um mundo inteiro de fantasmas e de votos expiatórios, um mundo de faz-de-conta. Um mundo do faz-de-conta que V. Exª ainda é Presidente. Um mundo do faz-de-conta que V. Exª ainda tem solução para os madeirenses. Um mundo do faz-de-conta que V. Exª ainda tem credibilidade e legitimidade para resolver o problema dos madeirenses. Sr. Presidente, já que o Sr. Presidente fez quase... Sr. Deputado, já que o Sr. Presidente da Assembleia não manda ninguém se calar... Sr. Presidente, permita-me dizer o seguinte. O povo da Madeira já não confia no PSD e não confia no Dr. Alberto S. Jardim. E não confia no PSD e no Dr. Alberto S. Jardim porque eu quero dar só alguns exemplos. Eu quero dar só alguns exemplos. Sr. Presidente, ouça, ouça, deixe-me dizer alguns exemplos. O Sr. Presidente liderou a regionalização da educação. O Sr. Presidente liderou a regionalização da educação em 1978. Disse aos madeirenses que faria melhor do que a República. Disse aos madeirenses que a educação estaria numa situação adequada. Ora, nós sabemos qual é o resultado da educação. Nós sabemos o que dizem os indicadores da educação. Está tudo mal e está pior do que a República. Mas pior, o Sr. Presidente, julgo que sabe, acho eu, saberá que a educação custa 310 milhões de euros só em funcionamento. 310 milhões de euros. Mas o Sr. Presidente também fez a mesma coisa com a saúde. Quis regionalizar a saúde. E a saúde está desmantelada. Às suas mãos. Não foi às mãos de mais ninguém. Às suas mãos. Às mãos do PSD. Mas quanto é que custa a saúde? Custa 380 milhões de euros por ano. Sr. Presidente, são a saúde e a educação. O Sr. Presidente regionalizou. Custa 690 milhões de euros por ano. Sabe quais são as receitas próprias da Madeira? 640 milhões de euros. Nem dá para pagar a educação e a saúde. O Sr. Presidente quis regionalizar. Mas que regionalização é esta? Que autonomia é esta? Que nem a educação e a saúde nós conseguimos pagar? Mas mais. Sr. Presidente, a situação é mais grave. A situação é mais grave. Porque o Sr. Presidente, com a sua política, o Sr. Presidente, com a sua política, trouxe aos madeirenses uma dívida de 8 mil milhões de euros. Responsabilidades financeiras de 8 mil milhões de euros. Sr. Presidente, sabe quanto é que vamos pagar? São em 2013, de amortizações da dívida e de juros, 340 milhões de euros. Sr. Presidente, faça as contas de se conseguir. É de mercearia. 310 milhões de euros em educação, só funcionamento. 380 milhões de euros em saúde, só funcionamento. 340 milhões de euros só para pagar a dívida. Vossa Excelência cometeu. Não há dinheiro. E Vossa Excelência vem a esta casa, como eu vi alguns deputados, insinuar uma independência, insinuar uma revisão da Constituição de um governo que destruiu a Madeira, que destruiu as bases da Madeira, que não deu nenhuma hipótese para nenhum outro governo poder encontrar um modelo de futuro para a Madeira, que não seja se sentar à mesa com aqueles que interessam para discutir um futuro melhor para a região autónoma da Madeira. O que Vossa Excelência trouxe aqui foi um mundo cheio de nada. Um mundo cheio de nada de enganar os madeirenses e o futuro da Madeira ficou claro, não está nas mãos do PSD Madeira.